E aí, Guerreirinha, tudo bem com vocês? Quem tá falando aqui é Caio, Joel e Vanilda Adorador. Como é que é teu nome? Vanilda Adorador. É, isso aí mesmo. Hoje nós vamos tá cantando pra vocês o que é a música da... Damaris. Damaris. É. É, pode ser. É, gosto. E espero que vocês gostem e não esqueçam de deixar o like aí de vocês aí no vídeo. Se inscreva no nosso canal também. É isso aí, galera. Então vamos lá. Solta o som. Vamos lá. Não vou me importar o meu mundo de... Não vou me importar. Continua. Meu Deus, pensa em mim. A minha vida me deixa. Continua. Vai? É, dá uma visualização. Mas o meu troféu será lá no céu. Vou dançar. E o resumo da minha história ao encontrar. É isso aí, galerinha. Eu tava falando pra vocês também sobre... Amérito na escola. Amérito. Rapaz, Amérito na escola mesmo. Horrível. A gente come hoje frango e amanhã eu come galinha. Por que é isso? É sempre variada a comida. Enquanto não é com suco com bilacha. É, bota o suco. Bilacha. É muito bom. E o melhor suco é o suco de cajá. Não. De onde é que o povo arruma tanta polpa de cajá, dão frutas e não tem nada? Meu Deus do céu. Temos que fazer uma mobilização contra isso. Isso mesmo. Olha isso. Olha isso. Pois é. Vamos falar também sobre... Corrupção. A corrupção. Não, é... Pois é. Volta no tema da merenda. A merenda da escola não tem nada que reclamar. Você sabe que é tudo maravilha. É, vou demais. Comentário do Senhor. Vou terminar. E pra encerrar nosso vídeo aqui, se você tem alguma sugestão de vídeo ou reclamação, deixe aí no comentário. Comentário. Nós já tá falando aí. Respondendo todos os comentários de vocês. É... Pois é. E pra encerrar, nós vai cantar uma música pra vocês do... Se vocês gostaram do vídeo, dá um like lá. Se inscreva no nosso canal lá. Eu já falei. Porque nós queremos que você ajude a provocar sim. pra todo mundo. Isso mesmo. E você encontra esse negócio aí. Já tá ficando chato aí. Vai aparecer na câmera. É... É... Não, velho. Já tá ficando chato mesmo. A merenda da escola não é uma coisa. Pois é. Bora fazer um paródio. Pois é. A gente vai estar falando um paródio sobre a merenda da escola. Merenda da escola. É, merenda da escola. É... É... O assunto aqui é frango, né? Né... Todo dia a mesma coisa. Pois é. Prepara pra já tô... Nem rimou. Tem conta, tem conta. Pois é, gente. Tchau, Gustavo. Chega mais, chega mais, chega mais. Tchau. Tchau, galera. Tchau. Tchau.